Você aí, quer saber tudo que tem no Kaoa Chery Arizo 5, esse CD que tem motor 1.5 turbo, câmbio automático, CVT? Você quer saber o que vem em cada versão? Uma que custa 68 mil reais e outra que custa 77 mil reais? Quer saber o consumo do carro? Como que ele anda? Como ele se comporta? Quer saber tudo isso? Então roda a vinheta! Bem-vindo ao Carota na Pista, meu nome é Carlos Cerejo, aqui você fica sabendo de todos os lançamentos do mercado nacional, os bastidores do setor automotivo e também de carro usado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar do Kaoa Chery Arizo 5, ele é um dos primeiros produtos que nasceu depois que a Kaoa comprou a operação da Chery aqui no Brasil. Ele não foi desenvolvido pela Kaoa, mas já é um fruto dessa união. E o que a gente tem que falar aqui é de design. E aí você tem que falar para mim, se você gosta do design do carro ou não. O que a gente pode comentar é que dos primeiros produtos da Chery, o QQ e os outros carros que a montadora vendeu aqui, o Chery Face, o Chery Seller, dá para falar que isso aqui evoluiu bastante design, né? Pelo menos evoluiu. Se é bonito ou não, você coloca aí o que você achou. Tem uma parte interessante aqui no farol que é curiosa, vocês conseguem ver aqui, tem o nome do carro escrito aqui no canhão. E o resto da grade é, ela é preta, né? É uma grade preta, esse recorte aqui do lado e tem essa parte cinza e a parte de baixo também entrando. Essas rodas aqui são dessa versão mais cara. Então, na versão de R$68 mil é uma outra roda. Essa roda de liga leve é só nessa versão. Quando a gente começa a ver o carro aqui de lateral, cara, ele fica bem comum, assim. Não tem nada demais perto de algum outro carro que a gente vai olhar por aí. Essa traseira, esse recortezinho aqui, ó, do finalzinho do vidro aqui me lembra um pouco Ford Focus, principalmente com esse vinco do lado. Mas assim, pouca coisa. Também não é um carro tão marcante de design. Tem esses dois vincos laterais aqui. De lateral não chama tanta atenção. Acho que até uma das vantagens desse carro é isso. E para um sedã ele tem um design bem careta, né? Não tem nada demais. Quando a gente vê aqui a traseira, a gente também, ó, quem se lembra aí de carros justamente, não chineses, mas coreanos também, com esse recorte aqui, que vem, que acaba no para-choque. Vamos mostrar mais de longe aqui. Essa parte que eles falam, né, que é um mini spoiler, esse lábio na tampa do porta-malas. Então, não é um carro que você vai olhar e falar assim, nossa, é um baita design, é um carro que tem um design futurista, mas também não tem, não é um carro que você vai olhar e achar totalmente estranho. É até bem reconhecível. Mas agora a gente tem que entrar no carro, porque uma das coisas que a Caoa, e todas as marcas chinesas falam, é que eles estão melhorando, questão de acabamento e questão de montagem. Será? Já estou no interior aqui do Arriso 5 e não tem opcionais para nenhuma versão. São duas versões fechadas. Uma de R$68 mil e outra de R$77 mil. Essa aqui é de R$77 mil. Então, eu vou te mostrar agora quais são os itens extras que vêm nessa de R$77 mil. E aí, o resto que eu vou mostrar para você é de série, beleza? O banco de couro é só nessa versão aqui, mais cara. Assim como esses airbags laterais aqui, tá vendo? Airbag, o airbag lateral também é nessa versão mais cara. O teto solar elétrico aqui, a gente tem abertura elétrica do teto solar também, é nessa versão mais cara. Assim como as rodas de liga leve, 17 polegadas que você viu fora do carro, e também o detalhezinho cromado. É isso que tem de mudança, de maior mudança dessas duas versões. Como o resto é de série, vamos começar o nosso tour. A primeira coisa que eu queria falar é os plásticos. O Tiggo 5X e o Tiggo 7, quando a gente mostrou os carros, quando a gente fala desses carros, eles têm plástico com toque macio. Aqui, como é um carro mais barato e tem um outro alinhamento com outros concorrentes, aqui a Chery já botou plásticos duros que a gente encontra em outros carros também. E aqui a gente não encontrou nada diferente. O ponto positivo é, são plásticos duros, mas pelo menos eles não têm rebarbas, que são aquela parte que você passa a mão e vê que é um plástico mal encaixado. Aqui não, tá? No nível de carro nacional, porque afinal isso aqui é um carro nacional. Então aqui a gente tem o controle dos vidros, aqui a gente pode ver o controle dos retrovisores elétricos e o ajuste do farol. Depois a gente vai para o volante, o volante diferente do Tiggo 7, do Tiggo 5X, que é mais horizontal, ele tem mais essa forma aqui de escudo, de coração. E é couro, né? Tá vendo? Um toquezinho de couro, isso é legal. E a gente pode ver aqui toda a parte do controle automático da velocidade de cruzeiro e como que a gente vai mexer no volume e nas partes do computador de bordo. Aqui do lado é a parte das luzes, aqui do lado a gente vem a parte dos limpadores e aí a gente vai para o nosso cluster, que é mais clássico, né? Se comparado com o do Tiggo, né? Que o Tiggo tem um formato tipo dois C's apontando um para o outro. E aqui a gente tem uma coisa mais clássica, né? Redondinha, velocímetro e contra giros. No meio a gente vai ter o nosso querido computador de bordo, que tem algumas informações. Vamos dar um zoom aqui. Se eu clicar aqui do lado, que é no lado esquerdo do volante, a gente tem aqui a autonomia, a gente vai ter aqui um consumo instantâneo, né? Do lado a gente tem nível de combustível, do outro lado a gente tem temperatura, ali embaixo o rádio, posição do câmbio CVT, modo eco ou modo esporte. Aqui, ó, tá vendo? O modo eco ou modo esporte a gente vem aqui do lado e quilômetros percorridos no odômetro total. A gente clica aqui, a gente vai ter distância percorrida e média de consumo. Depois a gente tem aqui, ah, legal, temperatura dos pneus e pressão do pneu. Informação bacana, se tiver algum problema ele vai te avisar. A gente pode fazer a parte de ajuste, ajuste de relógio e é basicamente isso. Portanto, não é um cluster que vai encher você de informações. Tem somente isso. Do lado aqui a gente vai ver o nosso sistema multimídia, que tem aquele aspecto de tablet, que a luz tá refletindo nele aqui. Fica meio difícil de ver. Pronto, assim fica mais fácil pra vocês verem. Tem Apple CarPlay, ele não vai ter a parte do Android Auto, mas você vai clicar aqui, vai ter parte de rádio. Você vai poder configurar, telefone. Se tem um telefone conectado aqui que tá emprestado, então a gente tem o Waze, mas o Android Auto não faz parte. É um outro sistema de espelhamento. Aí a gente tem botões pra controlar aqui, menu, tudo, a gente pode voltar pro começo. Tem a parte do rádio, os modos. Depois a gente vem pro nosso querido ar-condicionado, com as saídas de ar e tal. Isso aqui tá um pouco datado. Funciona bem e tal. Tá aqui, ó, no alcance da mão, mas... E o ar-condicionado, o ar-condicionado é manual. E abaixo a gente tem um nicho aqui com o celular, uma saída de 12 volts e USB. Depois a gente vem pra manopla do câmbio CVT, que tem aqui o modo Eco, o modo Sport, que eu mostrei pra vocês ali. E a gente pode colocar aqui na troca sequencial, não tem aleta. E ele simula marchas aqui. Aí aqui o carro começa a mostrar que ele é mais barato mesmo, porque o porta-copos, toda a qualidade dos plásticos aqui do console... Bahia de cereal? Não, obrigado. É um plástico mais durão mesmo. Então, vocês estão ouvindo aí, plástico duro que a gente já, infelizmente, já está acostumado nesse segmento. Mesmo pagando um valor caro, esses carros estão vindo com esse tipo de plástico. Agora vamos no banho traseiro, porque se é um sedã, tem que ter espaço traseiro bom. Começando pelo espaço pra cabeça. Cara, olhando de fora, o carro não parece grande aqui na parte traseira. Eu que tenho 1,81m, tô com um dedinho e meio aqui, até tocar o teto, não tá tocando o teto. O espaço pra ombro aqui é bom, ó. Meu ombro não tá encostando na porta. E o espaço pras pernas é bom. Se liga, tô com um banco ajustado ali pra mim. E tem mais uns três dedinhos aqui. Os plásticos na frente não são lá essas coisas. E aqui atrás também não são lá essas coisas, tá? Tá pelo menos do mesmo jeito. Não piorou ainda mais do que já é na frente. Já é um plástico ok. Aqui atrás é ok, plástico duro. Eu deixei minha mochila aqui pra vocês terem uma ideia de espaço. Ele tem sistema isofix pra você levar a cadeirinha. E o espaço pras pernas de todo mundo aqui é legal. Menos pra quem vai aqui no meio, porque esse ressalto aqui é um pouquinho mais alto. Então quem vai aqui tem que botar as pernas um pouquinho pra cima. O espaço do porta-malas com mais de 400 litros é ok. A gente tem no segmento outros carros com acabamento melhor, acabamento pior, preço pior. Que tem mais porta-malas se essa é a sua necessidade. Mas agora eu quero andar com esse carro. Porque esse motor 1.5 turbo com câmbio CVT, será que deu certo? E o consumo? Será que o consumo é muito ruim? Andando aqui pela Marginal Pinheiros com o nosso Sherry Kaoa Sherry Arrisio 5, ali na frente tem um Tiggo X que eu já andei. O link tá aqui em cima, esse test drive tem vários carros. Daqui a pouco eu vou andar no Tiggo 7 também. Mas agora o assunto é aqui o sedã. A primeira coisa que eu tenho que falar é a questão do motor. Justamente, é o mesmo motor daquele Tiggo 5X e a potência é a mesma, mas o torque no Tiggo é maior. Aqui é pouco mais de 19 quilos. Então tem um comportamento um pouquinho diferente. A questão do câmbio também é diferente. Aqui a gente tá falando do câmbio CVT. Ali é um câmbio de dupla embreagem, um GTRAG. E aí eu vou falar já dessa polêmica ali do Tiggo X e da potência do Tiggo 7, sobre esse negócio do Power Shift, que é o mesmo câmbio, o mesmo fornecedor, mas na Ford deu errado. Seram algumas matérias aí sobre isso. Lá no vídeo do Tiggo 7 eu vou falar disso. Falando do câmbio CVT, o câmbio CVT vai bem, como é um câmbio que simula marchas aqui, a gente não tem nada de troca de marcha, não tem nada, a gente vem aqui andando. Se eu pisar bem fundo, aqui não tem radar, o motor vem. Tô no modo Eco, vou mudar aqui no modo manual, sexta marcha, quinta, quarta. Então, isso aqui como são marchas simuladas, na verdade não tá vindo marcha pra baixo, coisa nenhuma. Ele tem pré-programado algumas relações e só muda. Cara, deixa no modo drive aqui e anda que é a melhor coisa que você faz. Nenhum desses carros da Sherry, eles não comunicam isso e não querem que você pense que é um carro esportivo, mas são 150 cavalos pra um carro desse tamanho, que pesa quase 1.400 quilos. Ali o Tiggo 5X, os carros já pesam quase 150 quilos a mais, então aqui ele fica mais pertinho, por isso que ele precisa de menos torque, não precisa de tanto torque igual nos outros carros. Então, agora já tá pegando estrada, aqui já é 120, vou fazer uma retomada aqui pra gente ter uma ideia. Ali eu tô aqui a 90, pé todo no assoalho, 100, 110, 120, 120, 120, 120. Não era 120, mas eu não posso falar. Como todo câmbio CVT, o barulho aumenta na cabine, porque ele mantém um giro aqui, vai mudando só a relação pra gente usar o máximo do torque naquela faixa, que torque em motor a combustão, ele tem uma faixa ali ótima, e ele vai usando. Então, cara, você que já andou em, sei lá, Corolla, você que já andou, sei lá, Audi A4, que tinha câmbio CVT, todos os carros que tem aí CVT, agora até Sandero, a linha Renault também tem câmbio CVT, pra vocês aí, não é novidade isso. Começando a andar um pouco mais rápido aqui, já estamos 120 de novo. Cara, eu tinha andado no 5X ali, eu tinha achado ele um pouquinho chocho pra aquele carro, mas esse motor nesse carro tá, já tá mais legalzinho, já tá mais divertido de andar. Outra coisa que eu tava percebendo também, é a questão da suspensão, a gente tá pegando estrada aqui, a gente pegou um pouco da Marginal, e ali o asfalto não é bom, mas também não é aquela buraqueira que a gente acha alguns asfaltos de bairro, né? Mas a calibração aqui, eu pensei que eles deixaram, ó, um pouquinho mais firme, não é um carro molengão, mas, cara, não senti um carro totalmente molenga, não é esportivo, tá, gente, pelo amor de Deus, mas é, quando eu olhei o carro, eu pensei, putz, cara, eles vão fazer um carro bem molengão. Então, quando a gente pensa nos carros, primeiros carros, primeira leva de carros chineses que chegou no Brasil, os primeiros, Sherry, né, que não era carro a Sherry, que era Sherry Seller, tinha os carros da Jack, putz, eles eram muito maciozão, acho que, como o carro não tinha sido pensado pra outros mercados, era muito mercado chinês, e o chinês tem um outro jeito de interagir com o carro, o carro era bem molenga, mas esses novos, eles já fizeram carros pra tentar atender vários mercados, então, tem a opção de um acerto mais firmezinho, tá bem calibrado, o pedal acelerador também tá bem mapeado, com o câmbio CBT facilita, então, se eu quiser um pouquinho mais de aceleração, ele já entende, ponto positivo pra isso. o freio, um pouquinho de freio, não vou dar uma frenagem no meio da estrada, né, só pra... tá bom, tá bem calibrado, porque às vezes tem freio que não acontece nada no começo, depois dá uma porradinha, esse carro tem controle de estabilidade, controle de tração, não vamos precisar usar hoje, não é autódromo, sempre é bom ter ele à disposição ali, você nunca quer usar, só quer usar quando você realmente precisar na chuva, você pegar óleo na pista, hoje isso não vai acontecer. isolamento acústico, tá um pouquinho mais alto do que outros carros do segmento, se a gente for pegar Toyota Yaris, se a gente for pegar o Honda City, andando aqui na estrada, você já sente um pouquinho mais de ruído, mas não é uma coisa... é uma coisa... ah, não, ele grita mais que os outros, mas é um pouquinho mais de ruído que os outros, esse carro, a estamparia dele, toda a parte dele de... das peças vem de fora, e ele é regime CKD, e ele é montado no Brasil, parece bem montado, e como a gente viu com o carro parado, ele vem bem equipado, e... cara, parece promissor, parece promissor. Quando a gente começa a falar do preço, aquela estratégia, né, de carro chinês no começo, que era assim, era... todos os equipamentos do concorrente, topo de linha, e custando, sei lá, 25 mil reais a menos. Essa era uma tática do começo, hoje a Kaoa Sherry e a própria Jack e tal, se a gente for falar de marcas chinesas, elas já apostam em outra coisa, elas querem que o carro... convencer você, convencer o cliente, que o carro tá no nível, ou é melhor que o... que o concorrente mais vendido, se a gente for olhar, sei lá, Honda City e Toyota Yaris, no caso do Tiggo 7, se a gente for olhar Compass, olhar HR-V, os concorrentes nesse segmento de 100 mil reais, é isso que eles querem convencer você, e lógico, né, sempre a lista de equipamentos é melhor, pra você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, eles dão garantia maior, pra você também ficar seguro, ah, se der qualquer BO no meio desse tempo aí, meu carro vai ser consertado, a Kaoa também reforçou que eles têm um centro de distribuição agora, pras peças chegarem rápido, pra não ter problema de desabastecimento de peça, também eles estão aumentando a rede, que parece muito, mas quando a gente olha as outras marcas que tem 500, quase 600 concessionárias, é muito, mas ainda falta pra chegar no nível de outras marcas que estão há mais tempo no Brasil. Ah, a gente não falou até agora, né, os números de consumo, vocês estão vendo aí na tela, ele é nota C na categoria, nota C no geral, os números de consumo estão aí, ele é flex, né, não tem tanquinho, mas os números de consumo não são nada assim, ah, nossa, é um carro que também é muito econômico, não é, nota C. Aproveitando, pessoal, quer saber o que tem aqui no canal? Me segue lá no Instagram, porque eu mostro os carros que eu tô testando, tanto em casa, quanto eu tô aqui no evento. Segue aí, carlos.cerejo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti